Estamos voltando aqui com o Manhã Maior, né Keila Lima? É verdade, Arthur. E hoje nós temos um assunto bastante especial para tratar com você. Há uma polêmica em torno do que está acontecendo no Irã e nós trouxemos pessoas para conversar com a gente para que a gente possa entender melhor a cultura também iraniana, para que a gente não julgue sem saber o que realmente é a lei do país e é aquilo que já há muitos e muitos e muitos anos ocorre naquele lugar. Desde 79, quando houve a Revolução Islâmica pela região. Agora nós vamos acompanhar para vocês entenderem o assunto. Nós fizemos uma reportagem para esclarecer, para vocês acompanharem já já esse nosso debate aqui no Manhã Maior. Para vocês. No Sudão, uma mulher agiu contra a lei islâmica usando calças cumpridas em público e recebeu a pena de 40 chicotadas. Na Malásia, outra mulher bebeu cerveja e foi condenada a 6 chicotadas. As penas poderiam ser ainda mais graves, incluindo amputação, exílio ou execução. A lei que define tais penas, a Sharia, é a mesma que rege todos os aspectos da vida de um muçulmano. A Sharia é baseada no Alcorão e nos ensinamentos de Maomé. Há cinco anos, uma iraniana, Sakini Muhammad Ashitiane, de 43 anos, está presa, acusada de ter tido relações extraconjugais com dois homens. A iraniana foi condenada à morte por apedrejamento. Os advogados da mulher alegam que a acusação é falsa e preconceituosa. A Sharia se tornou um símbolo da campanha contra a pena de morte no Irã e no mundo. O Irã chegou a dizer que a acusada não seria mais apedrejada, e sim enforcada. No Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o país poderia conceder asilo a Shitiane. Se vale a minha amizade e o carinho que eu tenho pelo presidente do Irã e pelo povo iraniano, se essa mulher está causando incômodo, nós a receberíamos do Brasil de bom grado. A família da iraniana afirmou que estaria disposta a viver no Brasil caso o governo do Irã aceitasse a oferta de Lula. Porém, na última terça-feira, o presidente negou que tenha feito o pedido de asilo político para a Shitiane, mas revelou ter apelado para salvar sua vida por razões humanitárias. Se começaram a desobedecer as leis deles para atender o pedido dos presidentes, daqui a pouco há uma vacalhação. No último sábado, a iraniana enviou um recado da prisão onde cumpre pena, agradecendo as manifestações mundiais organizadas a favor dela. O destino da mulher iraniana está nas mãos de Maomé. E nós estamos recebendo hoje a Lúcia Nader, que é do Ministério das Relações Internacionais, e também da PUC, né, Lúcia? É um especialista. É uma especialista no assunto, obrigado pela tua presença, Lúcia. Também o Nasserredini Khashad, acertei? Sim. Acertei. Ele é secretário-geral do Centro Islâmico no Brasil, e a Paloma Awada, que é tesoureira do Colégio Islâmico. Sejam bem-vindos, Júcia. Sejam bem-vindos. Obrigada. Lúcia Naderini, eu já queria que você começasse explicando um pouquinho mais, para que a gente entenda qual é o procedimento nesse caso. Porque houve, primeiro, a princípio, essa acusação do adultério, por conta da prisão, e depois, agora, o governo diz que também há uma acusação de assassinato. Essas duas acusações procedem por isso que ela continua presa ou não? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, em nome de Deus. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, para a gente poder esclarecer o caso. Em segundo lugar, este caso de adultério que aconteceu agora, não é recente, como vocês viram. É um caso de aproximadamente cinco anos. Ele vem sendo investigado, e não era apenas o adultério, e sim, era um caso de crime assassinato. Que a acusada cometeu contra seu próprio marido. Entendi. Este caso, ele foi investigado durante todo esse tempo, e a comissão que está acompanhando o caso, de juízes e promotores, eles não chegaram a divulgar nenhuma sentença antes desse período e até agora. O caso está parado ainda, existe vários boatos que a sentença foi divulgada, etc., só que ainda não foi dada ainda a sentença. Mas teve um julgamento ontem, né? Na verdade, a posição final é dada através do presidente do chefe, no caso do Poder Judiciário. Que esse caso, eu acho que foi anulado, temporariamente. Adiado. Adiado. E também, de uma forma geral, eu gostaria de explicar um pouquinho sobre, não esse caso em específicos, mas sobre o ato do adultério e sua punição na religião islâmica. O apedrejamento, né? O apedrejamento. Que é algo que em outros países islâmicos isso não acontece. Na verdade, se a gente estudar um pouquinho a origem do apedrejamento... Porque no Corão não tem nada a respeito de apedrejamento, né? Existem duas fontes que a religião islâmica se baseia para poder extrair suas leis e jurisprudências islâmicas. Um deles, o Corão? O Alcorão Sagrado e a tradição, a Sunna, né? Do profeta e os Arlul Beit. Então, estas duas fontes seguem juntos os sábios e os eruditos islâmicos. Eles extraem as leis islâmicas e as jurisprudências islâmicas destas duas fontes. De uma forma direta, não foi mencionado nada sobre o apedrejamento em si. Só que os próprios líderes e sábios islâmicos, existe não um conflito, mas sim diversas opiniões sobre este caso. Interpretações diferentes, né? Exatamente, interpretações diferentes. Só que se a gente voltar um pouco na época pré-islâmica, a gente vê, se a gente fazer um estudo um pouco mais antes da religião islâmica, a gente vê que nas culturas anteriores e de uma forma mais específica na religião judaica, na mensagem judaica, e no próprio livro sagrado do judaísmo, que é o Torá, a questão do apedrejamento foi mencionada. E o profeta Moisés, ele condenou esse ato de uma forma muito brutal. Então, como a religião islâmica é a última mensagem celestial enviada por Deus para a humanidade, existem vários pontos, várias questões que foram... De interpretações, né? Exatamente, que existem no islã, mas elas deram início a outras mensagens, como no cristianismo, como no judaísmo, né? E a religião islâmica não é fácil nesse tipo de punição. Ela é muito severa. Os casos de apedrejamento que aconteceram, desde a época da revelação da mensagem islâmica até hoje, foram pouquíssimos. Já 1.400 anos atrás, né? De 1.431 anos atrás até agora, foram poucos casos. Esses casos, eles são apurados de uma forma muito detalhada, muito delicada. Temos países aí que a sentença de morte, ela é divulgada em uma ou duas semanas, né? Ela é julgada e logo já sai assim. O que chama atenção nesse caso, que eu acho que a Lúcia até vai poder falar um pouquinho melhor... Elucidar para nós, né? A Lúcia, deixando claro, ela não é do Ministério das Relações Exteriores, ela é especialista em relações exteriores. E, Lúcia, o que nos chama atenção é porque eu imagino que com a evolução a gente tenha deixado de lado, a nossa cultura, de um modo geral, mundial, deixou de lado tanta violência, seja qual for o crime que a pessoa cometa. Para isso existem as punições normais, o julgamento, a prisão. Então, eu acho que é isso que chama tanta atenção, não só no Brasil, dado até o apoio do presidente Lula para que ela viesse, como o mundo inteiro se volta contra isso. É um caso isolado, mas que mostra uma realidade que eu acho que, no fundo, ninguém no mundo gostaria que acontecesse, né, Lúcia? Eu acho que é isso que chama mais atenção, né? É, eu acho que é isso. Bom, bom dia. Muito obrigada pela oportunidade. É muito interessante também ouvir meus colegas aqui presentes para entender um pouco mais dessa cultura, que é uma cultura tão rica e uma cultura que tem várias nuances também, né? Eu acho que em casos como esse, a gente tende a generalizar toda uma população, a generalizar toda uma cultura, e estão aqui provas de que tem opiniões divergentes dentro do mesmo país, tem interpretações de leis divergentes dentro do mesmo país. O que você falou é muito interessante, né? Eu sou da Conectas Direitos Humanos, que é uma organização não governamental, uma ONG, que trabalha com questões nacionais, como tortura dentro de presídios e o Supremo Tribunal Federal, e também com um lado internacional com alguns países, entre eles com a questão iraniana. Esse caso, como você bem colocou, ele traz à tona algumas questões que, para nós brasileiros, talvez estejam guardadas em algum lugar. É nem adormecidas, é uma novidade, né? Mesmo que nós acabamos de ter dois brutais assassinatos de mulheres e morrem no Brasil, cerca de três ou quatro mulheres por dia vítimas de violência, não é um país, o Brasil, que está isento desse tipo de crime, que está isento da violência contra a mulher, infelizmente, mas a gente vê uma realidade onde essa violência praticada pelo Estado, como uma forma de punição de alguém que, independente daquilo que tenha feito, seja o adultério, seja o assassinato do seu marido, vai ser punida por apedrejamento, talvez, né? Então, ainda não está decidido. Enterrada e punida... Enterrada da cintura para cima, o ombro fica só com a cabeça. Até aqui, até o ombro e apedrejada, né? Durante uma hora. É, durante o tempo que for necessário. As pedras são do tamanho de uma mexiga, de uma laranja. Então, eu acho assim... São pedras grandes, né? É, isso nos coloca diversas questões, né? Será que o mundo hoje aceita esse tipo de prática? Será que, tudo bem, é uma prática que veio lá de trás e tem também questões culturais importantes? Sim, mas até algum tempo atrás, escravidão também era uma cultura aceita, né? E aqui a gente deixou de ter isso. Então, culturas evoluem e culturas podem evoluir. E hoje a gente tem o que nós chamamos de direitos humanos, que são direitos aceitos internacionalmente, inclusive pelo Irã, que é parte da ONU hoje, e a ONU tem esses direitos, que são direitos que devem proteger a dignidade humana contra esse tipo de violência a ser praticada, independente do que essa pessoa tenha cometido ou não. Que fique muito claro aqui que ninguém está falando de que somos a favor da impunidade, né? Quando você fala em direitos humanos e pede para que esses direitos sejam cumpridos, ninguém está defendendo a impunidade ou que as pessoas ficam soltas ou que um criminoso ande pela rua tranquilamente. Mas uma posição justa, correta, proporcional ao crime cometido e que cumpra a sua função principal, né? Que é trazer essa pessoa de volta para a sociedade de uma melhor forma. Agora, Lúcia, o Brasil não é um tão bom exemplo a respeito disso, né? Vídeo que acontece, o que acontece também, a mídia internacional que revela, porque para nós muita coisa é boicotada. Mas esse exemplo do que acontece no Irã, né, Lúcia? A gente pode observar que essas leis são extremamente rígidas. Outros países muçulmanos, eles aboliram isso. E nem existem dentro das normas, das leis tradicionais, não é mesmo? Eu acho que existem... Ou eu estou enganado? Não, não, existem alguns países que são mais severos do que outros, né? Só que, infelizmente, eles não são colocados em foco por questões, de repente, políticas ou etc. Mas isso aí não é o assunto. De uma forma geral, a doutora mencionou agora uma questão que o acusado, ou o assassino, ou qualquer criminoso, ele seja punido de uma forma justa. Na religião islâmica, a forma mais justa que um assassino possa ser julgado, realmente, se for apurado, se forem apurados todos os detalhes do crime, se forem realmente constatados, depois de uma longa investigação, o espírito, a alma humana, na religião islâmica, ela é muito preservada, ela é muito respeitada. Não é assim de uma hora para outra que chega e se dá a sentença de morte, o fulano vai ser apedrejado, o fulano vai ser assassinado. Não é assim, depois de uma longa investigação, tanto que durante os últimos 10 anos, diversos casos de sentenças de pena de morte, ou até apedrejamento, foram anulados no Irã. Então, de uma forma geral, não é assim. Agora, a forma mais justa é que, realmente, a sociedade, não apenas a pessoa, o acusado, é muito importante que a visão, a religião islâmica tenha uma visão muito delicada sobre a sociedade, a preservação da sociedade em si. Essa sociedade, se ela é ferida através de algum elemento, alguém que acabou causando um dano nessa sociedade, então, essa pessoa, já que envolveu o direito público, envolveu a sociedade toda, então, ele tem que ser punido de uma forma que a sociedade possa ter uma lição, possa aprender uma lição desse caso. Agora, nós temos uma mulher iraniana, né, Daniela? Oi, Paloma, e a sua opinião? Porque você mora aqui no Brasil, quanto tempo você mora aqui no Brasil? Bom dia a todos, em primeiro lugar. Bem-vinda. Muito obrigada. Na verdade, assim, eu sou brasileira. Ah, você é brasileira? Eu nasci aqui, os meus pais nasceram aqui, mas nós somos descendentes de libaneses, né? Aqui a comunidade libanesa é muito grande, né? E eu sigo a religião islâmica, né? Até a prima aqui, como a gente estava dizendo, né, também, eu tenho também os pais libaneses, né? Então, eu sigo a religião islâmica, opto pelo uso do véu, né, que é o véu, aquela característica, né, da mulher muçulmana, né? E isso, por isso que até o pessoal me chamou, né, para a gente falar alguma coisa sobre... O rigor da lei, esse rigor da lei, em especial com relação à mulher... Há esse caso específico também, né? Isso não assusta um pouco a... Eu quero deixar, assim, bem, assim... A sociedade feminina islâmica aqui no Brasil? Olha, até para falar para vocês um pouquinho mais sobre isso, isso eu tenho certeza no que eu vou dizer, né? Assim como o Nasser estava dizendo, esse caso dessa moça que aconteceu, a Sikni, né, essa aqui, no nome dela, não é um caso comum, né? Inclusive, no país do Irã, ou qualquer outro país islâmico, não é algo que realmente, assim, que acontece com... Constantemente. É, com... Diariamente, de forma nenhuma, né? É um fato isolado. Inclusive, o adultério, né, o adultério em si, na religião islâmica, ele realmente, ele é condenado, assim como qualquer outra religião, né? Assim como qualquer outra sociedade, ele é condenado, adultério. Então, né, se eu não estou, né, de acordo, se eu não estou bem, se eu já não tenho mais como ficar com o meu marido, né? Vamos conversar sobre uma outra saída, né? Entendi. E as mulheres muçulmanas, a sociedade feminina muçulmana, pouco é atingida, vou ser bem sincera, pouco é atingida por esse tipo de... Por essas coisas que acontecem, porque é uma coisa incomum a nós. Eu, por exemplo, eu não conheço nenhuma mulher que foi apedrejada, nenhuma mulher que foi autuada publicamente, porque isso é algo que não ocorre. Não é um costume, assim, até o próprio adultério em si, dificilmente ocorre. Eu não vou falar que não ocorre, ocorre em qualquer país. Seja ele islâmico, seja o código dele civil islâmico ou não, seja um código laico, como é o Líbano, por exemplo, né? Um país laico, mas acontece, acontece, mas são coisas que são resolvidas... Eu imagino, né? Corriqueiramente. A gente, é um assunto que a gente está meio sem tempo aqui, mas eu queria convidar vocês novamente para estarem aqui, para a gente poder discutir mais esse assunto, que a gente está meio estourado. Peço desculpa, que hoje foi uma correria aqui no programa. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigada a vocês. Só, por favor, eu queria dar esses livros aqui, olha. Olha, Direito das Mulheres no Islâmico, eu só trouxe um, então vocês vão ter que disputar para quem quer. Tá, tá bom, obrigada. E esse daqui, o Sistema Social no Islâmico. Ele fala bem das regras, às vezes, até governamentais, regras sociais. Gostaria de representar também o livro Nobre ao Corão também, em português, traduzido. E o livro Tratado dos Direitos também, que é de autoria do imã Ali Ben-Fossem, que é o neto do profeta Mohamed. Muito obrigada. Tá, muito obrigada. Muito obrigada novamente pela presença de vocês agora. Vou deixar, vou deixar meu cartão, daí a gente pode... Telefone nosso. Tem um e-mail, agora, tem o site que é conectas.org, www.conectas.org, e o e-mail que é conectas, C-O-N-E-C-T-A-S, arroba conectas.org, sem BR. Obrigada, gente. Gostaria de deixar o site também nosso, do Centro Islâmico. Sem dúvida. Por favor, fundamental. Que é www.arressala, eu vou soletrar, A-R-R-E-S-A-L-A, arressala, tudo junto, .org.br. Muito obrigada mais uma vez.